Hoje a gente vai falar sobre um truquezinho que eu vou ensinar para vocês, para você entender várias expressões em inglês que você vai usar, tanto para entender perguntas, quanto para fazer perguntas, um assunto bem interessante, vai explodir a sua mente. It will blow your mind. Então, olha só. Esse tipo de pergunta, com how, é muito comum, tem um monte que você pode formar e tem uma lógica por trás, tá? Então, olha só que interessante. Eu vou te mostrar qual que é a lógica, depois eu vou te mostrar vários exemplos de perguntas e respostas, tá? Até porque as respostas são bem interessantes, porque cada tipo de pergunta aqui vai se referir a uma determinada situação que tem várias formas de responder isso. Eu vou mostrar algumas formas de você responder também, não só de perguntar. Mas a lógica aqui é o seguinte. Você deve conhecer a palavra how, que significa como, né? How are you? How do you go to school? Então, como você fala how. Agora, em inglês eles fazem assim, ó. Eles pegam o how e juntam com um adjetivo ou advérbio. Quando eles fazem isso, eles querem saber o quanto desse adjetivo ou desse advérbio está envolvido aí na conversa. Por exemplo, old é velho? É um adjetivo. Quando você pergunta how old, o cara está te perguntando o quanto você é velho. Claro que soa um pouco estranho para a gente, mas é só para você entender assim, a lógica da formação da ideia, né? Claro que o cara não está pensando nisso, né? É uma coisa assim. Para eles, normal, é assim que se pergunta a idade, tá? Então, se old é velho, how old, eu uso para perguntar a idade. Eu já até ouvi pessoas perguntando, se você está falando com uma pessoa jovem, você pode até perguntar how young are you, tá? Então, eu já ouvi uma pergunta assim. Então, eles seguem essa lógica, tá? Então, é how old. Eles não perguntam, por exemplo, quantos anos você tem, né? Se você for parar para pensar, por que a gente pergunta desse jeito? Quantos anos você tem? Você tem, né? Uma idade? Sei lá. Se você começa a parar para pensar, também não tem muita... Sei lá se tem alguma lógica, né? Enfim, o nosso costume é de um jeito, o deles é de outro. Aprenda sim, tá? Então, how old, para perguntar a idade. Então, seguindo essa lógica, né? Porque eu sei que o how old, todo mundo sabe, né? É uma coisinha básica. Wide. Significa largo. Se eu perguntar how wide, o que eu estou perguntando? Eu quero saber o quão largo, né? Ou o quanto alguma coisa é larga. Ou qual é a largura de alguma coisa. Entendeu? Em português é comum a gente perguntar qual é a largura. Qual é a idade. A gente usa muito na forma de substantivo. A idade, a largura. Então, esse é o nosso costume. Então, é mais comum em português a gente usar qual e o substantivo. Em inglês, é mais comum eles usarem how com o adjetivo. Entendeu? Então, essa é uma questão da construção. E, às vezes, parece que é tão distante uma expressão da outra. Não. É só estruturado de forma diferente. Cada idioma foca num tipo de palavra. A gente foca mais no substantivo, eles vão focar mais no adjetivo, nesse caso aqui. Adjetivo ou advérbio. Mas, não que não exista também a forma com o qual mais substantivo. Ela só é um pouco mais, digamos, técnica ou mais formal para algumas situações. Mas, por exemplo, eu poderia perguntar a sua idade usando what's... Qual é your age? What's your age? Qual é a sua idade? Também está correto. Mas, o mais usado no dia a dia, o mais popular, assim, informal, é usar com how. Beleza. Então, how wide, eu estou perguntando qual é a largura de alguma coisa. Daqui a pouco eu vou dar frases para vocês de exemplo. How long? O que é how long? Primeiro, você tem que saber que long tem mais de um significado. Então, how long vai ter mais de um... Vai dar para você fazer mais de um tipo de pergunta. Long pode ser comprido, longo, né? Obviamente, você falando do comprimento de alguma coisa. Então, how long eu posso usar para perguntar qual é o comprimento de alguma coisa. Certo? Qual é a extensão de alguma coisa. Por exemplo, se eu fosse perguntar qual o comprimento dessa corda. Qual o comprimento, eu pergunto. How long is this rope? Está vendo? E long também significa tempo. Muito tempo. Eles usam long. Então, é curioso esse uso. Muita gente não sabe ou se confunde quando ouve isso. Por exemplo, se eu fosse falar que eu estou aqui há bastante tempo. Eu posso falar I've been here for long. For very long. Está vendo? Sem usar a palavra time. Só você usando long já significa tempo. E você pode usar a long time. Você pode acrescentar long com time. Mas é muito comum se usar só o long como se fosse tempo. Principalmente quando você quer se referir a um certo tempo. Quando aquilo já está demorando, está acontecendo por algum tempo. Então, how long você usa para perguntar também quanto tempo. Wide. Acabei repetindo aqui a mesma coisa. Wide é de largura. How deep. Deep significa fundo, profundo. How deep. Eu quero saber a profundidade. Me fez lembrar uma música também que é How deep is your love? How deep is your love? O que significa how deep? O quanto profundo. O quão profundo é o seu amor. O quanto você me ama. Entendeu? É um sentido figurado aí nesse caso. How big. Big é grande. Então, how big. Eu quero saber o quão grande é isso. Então, qual é o tamanho. Supondo que é grande alguma coisa. Porque você pode ter how small. Que é quando você supõe ou alguma coisa é realmente pequena. Você chega para mim e fala. Eu comprei um apartamento, mas é tão pequeno. Aí eu falo. How small is it? Que tamanho que ele é? Mas você já falou que é pequeno. Então, eu estou falando o quanto ele é pequeno. Pequeno o quanto. Tipo assim, o quê? Explica aí. De repente o cara fala. Lá tem só 200 metros quadrados, né? Para um apartamento não é pequeno. Mas, enfim. Vai depender da referência de cada um. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. How small. Que eu já falei. How heavy. Heavy é pesado. Então, how heavy. Qual é o peso. How far. Far é longe. Então, how far. O que você está perguntando? A distância. Often. Significa frequentemente. Então, quando eu pergunto how often. Eu quero saber qual é a frequência. E frequência você faz alguma coisa. Many significa muitos. Então, how many. Eu quero saber quantos. Qual o número de itens. O número de pessoas. Much é muito. No singular. Então, how much. É quanto. No singular. Eu quero saber quantidade. Quanto você gastou. Quanto você vai comer. Quanto açúcar você quer. Quantidade. How many para quantos. Número de itens. A gente vai abrir a próxima turma do curso. A lógica da pronúncia em inglês em breve. Se você quer fazer esse curso. É um curso de alfabetização em inglês. Para você aprender todas as regras de pronúncia no inglês. É bem legal. Tem um link na descrição do vídeo. É só você entrar nesse grupo aí. Nesse link. Que é o nosso grupo de WhatsApp. Onde eu vou passar os detalhes sobre o curso. E a promoção também. Para o pessoal fazer a inscrição. Quem tiver com o celular na mão aí. Pode apontar aqui para o QR Code. Que você já é inserido lá no grupo. Beleza? Entra lá no grupo. Aguarda. No final do mês. A gente abre o grupo para passar as informações. Aí se você tiver alguma dúvida. Você pergunta lá no grupo. Ok? Beleza. Não vai ficar perguntando agora. Porque a gente deixa o grupo fechado lá. Para não incomodar ninguém também com essas mensagens. Fora de hora. Aí a gente vai ter um dia específico. Que a gente vai abrir o grupo lá. Para falar dos detalhes. Mas voltando aqui. Aqui são alguns exemplos. Tem outros. Dá para você formar várias coisas. Vários tipos de perguntas. Usando o how mais o adjetivo ou o adverbo. Ok? E sempre vai ter essa ideia. Quanto daquilo você quer saber. Ok? Oh my God. Essas propagandas. Deixa eu dar exemplos agora. De perguntas e como você responde. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. How tall is the building? How tall is the building? Então. Você já sabe que aqui eu estou perguntando o que? A altura do prédio. Tá? Então. Você percebe que quando você entende a lógica. Você consegue automatizar isso. Você começa a pensar em inglês. Muita gente fica imaginando como é pensar em inglês. Cara. Pensar em inglês é você usar a lógica deles. Usar a lógica do inglês. E não do português. Não é? Quando você pega uma frase em português e traduz as palavras. Você está usando a lógica do português. Ou seja. Você não está pensando em inglês. Para você pensar em inglês. Você usa as regras deles. sem ficar se martirizando porque é diferente do português. Porque muito aluno faz isso. Ah, mas por que é diferente? Por que isso está antes e depois? Não sei o que. Aquela reclameira. Então. Esquece disso. Segue a lógica deles. A ordem que eles vão fazer. Eles vão montar aquela ideia. E usa aquilo como um bloco fechado. Igual aqui. How tall is the building? Eu estou perguntando a altura do prédio. Você quer perguntar a altura de alguma pessoa, por exemplo? Você vai usar a mesma estrutura. Só troca algumas palavras. How tall are you? Aí muita gente pergunta. Ah, mas por que is? Não é outra coisa. Não é do? Não é does? Por isso que você tem que entender a lógica. Em inglês, a ordem, literalmente, é como se o cara estivesse perguntando. O quão alto é o prédio? Está vendo? Então, por causa da estrutura da formação aqui, da question word, da expressão interrogativa. Então, ela vai seguir essa ideia. Então, por isso que vai ser muito comum usar o verb to be aqui. Porque você vai estar, na maioria das vezes, perguntando o quanto alguma coisa é. Entendeu? Não que seja a única forma. Depende da pergunta. Eu vou mostrar perguntas aqui que tem outras sequências. Tem outros auxiliares aí que dá para você usar sem problemas. Agora, uma grande parte deles, como você está perguntando o quanto de um determinado adjetivo, você vai perguntar o quanto daquele adjetivo a pessoa é. Ou alguma coisa é. Tá. Como você responde isso? Que altura tem o prédio? Qual é a altura do prédio? Por exemplo, It's one thousand feet tall. It's one thousand feet tall. Ele tem mil pés de altura. Ok. Cara, nos países de língua inglesa, eles geralmente usam o sistema imperial. Não o sistema métrico decimal, que é o nosso. Que é o metro, quilômetro, esse tipo de coisa. Então, tem umas medidas bem estranhas, tá? Cara, se você quiser saber o quanto isso equivale, é só você colocar aí no celular, no Google, que você converte. Tantos, né? Por exemplo, mil pés em metros. Tá? Em torno de trezentos metros aqui. Ok? Então, é... Um cálculo rápido aí, se você quiser ter uma noção, é três por um. Então, cada metro são três pés. Tá? Um cálculo rápido, aproximado aí, pra você ter uma noção. Ok? Mas, não se preocupa com isso, né? Se você estiver vivendo num país de língua inglesa, você acostuma a ter a referência. Se não, aí você converte, caso você queira realmente saber, ter a noção do quanto é aquilo. Ok? Mas, é isso daí. Você vai ver muito eles medindo a altura das coisas em pés. Se você já pegou um voo, você já deve ter ouvido, né? O comandante falando que está a dez mil pés, a vinte mil pés. Então, na aviação, se usa pés pra altura também. Deixa eu falar uma outra coisa, uma parte aqui. Ó, quando você escreve mil, você coloca uma vírgula, tá? Ó, isso aqui em inglês é um. Tá? É simplesmente um com três zeros depois da vírgula. Então, toma cuidado, porque deles é o contrário. Quando você faz, por exemplo, um e meio, em português a gente escreve um vírgula cinco. Em inglês é um ponto cinco. Agora, em inglês, quando eles escrevem a casa do milhar, do milhão, eles vão separando cada três casas por uma vírgula. Se você escrever um milhão, vai ser assim, ó. Vírgula aqui e vírgula aqui. Ou nada, mas no português a gente usaria o ponto pra isso, ok? É só você olhar na sua calculadora que você vai ver isso. Bom, how wide is this room? Então, how wide? Você sabe o que é wide, que é largo. How wide? Eu quero saber a largura dessa sala. Aí, medida também, você vai lá, eles geralmente vão usar pés. Eles também estudam os metros, o sistema métrico, tá? Na escola. Porque nas... Na parte científica, você vai usar o sistema métrico, né? Então, existe o sistema internacional, vai ser usado em toda a área científica. Agora, no dia a dia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles usam pés, polegadas, libras, esse tipo de coisa. Aqui eu coloquei um exemplo em metros, né? Pra mostrar pra vocês como seria. Então, eu poderia dizer, it's four meters wide. Então, veja bem. Em português, eu perguntaria, qual é a largura dessa sala? Só que aí, quando a gente responde, a gente falaria, essa sala tem quatro metros de largura. Você vê que coisa? Em inglês, você vai manter, né? O quão larga é a sala. Tá vendo? Ela é quatro metros de largura. Enfim, é assim que você fala, tá? Use o verb to be. It's. Você sempre responde conforme a pergunta. Mas, pra essas medidas, assim, que a gente usa metros, eles vão usar pés, tá? How long is this extension cord? How long is this extension cord? Então, aqui, how long, lembra que how long pode ter dois significados conforme o contexto. Nesse contexto, eu tô perguntando qual é o comprimento desta extensão, tá? Então, extension cord é a extensão que você vai ligar a um computador ou, então, televisão. Você vai pôr uma extensão. Essa extensão elétrica é extension cord. Então, aqui, obviamente, o how long tá se referindo ao comprimento dela. Então, eu poderia dizer, it's 10 meters long. Né? Se você ouviu um falante nativo mesmo, no dia a dia deles, ele vai falar alguma coisa em pés. Aqui seria em torno de 30 pés, tá? It's 30 feet long. Se você pegar uma trena, você vai ver que tem lá a marcação, né? Geralmente tem a marcação em metros e depois em pés e polegadas, tá? É só você olhar lá, em polegadas, a cada 12 polegadas é um pé. Né? Você tem o FT, que é pés, e o IN, que vai ser polegada. Ok? Isso aqui vai parecer mais aula de física do que outra coisa, né? Enfim, how deep is this pool? How deep is this pool? Pool é piscina. Deep é fundo, profundo. O que eu quero saber? Qual que é a profundidade da piscina? Como é que você vai responder? Ó, ó o jeito que perguntou. Então, você responde. It's, é porque a piscina é it. Is, e aí você fala a profundidade. Eu coloquei aqui, it's a meter and a half, é um metro e meio. Você poderia falar em pés também, né? Porque eles vão usar muito pés. Ok? Então, é isso. It's a meter and a half. Olha só. Isso daqui se pronuncia half. Não é how. Tá? É half, beleza? How big is your new house? How big is your new house? Big é grande. Quando eu pergunto how big, eu quero saber o tamanho, né? Então, qual é o tamanho da sua casa nova? A não ser que você me falasse que ela é muito pequena, e aí eu poderia perguntar how small is your new house? Ok? Alguém poderia perguntar, ah, mas qual que é a diferença de eu perguntar how big e how small? Pra perguntar o tamanho de alguma coisa. Cara, basicamente nenhuma. Só que você vai... Quando você escolhe um ou outro, você está supondo que aquilo ou é grande ou é pequeno. Tá? Se você está falando de alguma coisa que normalmente é grande, uma casa, por exemplo, você usaria how big. Mas, se tem algo no contexto que está te dizendo que ela é menor do que você imaginaria, você pode perguntar how small. Então, é só uma questão assim, a sua escolha é só o que você está supondo que seja. Então, se é alguma coisa que você está supondo ser pequena, você pode perguntar how small. Se você está supondo ser grande, how big? My new house is 250 square meters. Tá? Então, square meters é metro quadrado. 250 square meters. Você entrar na internet e procurar um anúncio de casa pra comprar lá nos Estados Unidos. Você vai ver as casas com square feet. Assim. Geralmente são números maiores, porque o pé é menor, né? A medida é menor. Então, vão ser números bem grandes, né? 2,000 square feet. 3,000 square feet. Entendeu? Então, é assim que você vai ver escrito lá, tá? Square. E, claro, aqui, nesse tipo de resposta, você poderia escrever a sua casa, né? My house has three bedrooms, a living room, a dining room. Você poderia falar os cômodos que tem. Então, não tem um jeito específico de você responder. Você responde o que você achar que vai satisfazer quem está te perguntando. How small is a virus? How small is a virus? Então, how small? Eu estou perguntando o tamanho. Só que eu estou perguntando o tamanho de um vírus. Que tamanho que é um vírus, hein? Já parou para pensar nisso? Então, vírus é uma coisa que é pequena, né? Todo mundo concorda que é um negócio muito pequeno. Então, o mais lógico é eu perguntar. How small is a virus? Para saber qual que é o tamanho de um vírus, né? O quanto ele é pequeno. Ele é pequeno quanto? Qual seria o tamanho? Então, por exemplo, A virus is much smaller than a cell. A virus is much smaller than a cell. Um vírus é muito menor do que uma célula. Então, aqui a resposta foi assim, Explicativa, não foi com números. Mas você poderia usar números, né? Tantos nanômetros, não sei qual o tamanho de um vírus aí, Mas são em nanômetros. Com uma medida bem pequenininha. Vai pensando aí, Outras combinações com how Que eu não falei aqui ainda. Vê se vocês conseguem lembrar alguma outra com how. How o quê? Qual o adjetivo que a gente poderia usar? Ou o adverbo que a gente poderia usar? Legal? Beleza, a galera está aí. Está esperta. How heavy is this suitcase? Então, heavy é pesado. How heavy? Eu quero saber o peso. Eu quero saber o peso desta mala. Suitcase é uma mala. How heavy is this suitcase? Você vai responder como? It's... E aí você fala. Quanto que é? Por exemplo, This suitcase is 50 pounds. This suitcase is 50 pounds. Esta mala tem 50 libras de peso. Beleza. Pounds É libras, tá? É a medida de peso que eles usam no dia a dia lá. A abreviação, cara, é muito estranho isso, mas é assim. Em inglês é assim. Como se fosse a abreviação da palavra em português. Provavelmente de origem latina. Mas a abreviação eles usam assim. Então, se você ver isso daqui é libras, só que você vai ler pounds. Ok? Maluquice, né? Ah, por curiosidade, tá? Pra quem quer saber. One pound equivale a 452 gramas. Ou é 454? Não lembro agora. Mas é isso daí. Quase meio quilo, tá? Não lembro se é 452 ou 454. Enfim, pra você fazer um cálculo rápido, pra você ter uma noção, você faz 2 por 1. Então, 100 libras vai dar 45 quilos, né? Quando é um número redondo assim, é mais fácil de fazer. Mas se fosse, por exemplo, 250 quilos, também é fácil, né? É. Daria o dobro em libras, né? Daria 500 libras. Quase 500 libras, né? Porque não é exatamente o dobro e não é exatamente a metade, tá? Mas pra você ter uma noção do quanto é, você faz isso, né? Já vai ter uma boa aproximação aí, ok? Então, se você subir numa balança lá nos Estados Unidos, você chegou lá, sobe numa balança, vai dar lá 150 pounds, 150 pounds. Você vai achar que engordou demais? Não. 150 libras vai dar 70 e poucos quilos aí, uns 75 quilos. Entendeu? Então, fica esperto aí com essas medidas. Aliás, aproveitando o assunto aqui, de peso, né? Como a gente tá falando de peso, quando eles estão medindo pesos menores, igual em português, a gente usa quilos e gramas. Eles usam pounds e ounces, tá? Então, tem uma outra medida que é uma medida pra coisas menores, que é ounce. Opa. Aons. É essa palavra, aqui é um U, tá? Então, ounce é essa medida de peso, que em português, às vezes, é traduzido como onça. Mas não é a onça da floresta, tá? É o nome que traduziram pra essa medida. Ela equivale a aproximadamente 28 gramas. Se você pegar uma caixinha de chocolate ou vários produtos do mercado, você vai encontrar lá o peso em gramas e depois o peso em ounces. Ok? Então, tem lá. Você vai ver. A abreviação é OZ. Ok? Beleza. Só algumas curiosidades aí. How far is it from New York to Los Angeles? How far is it from New York to Los Angeles? Então, far é longe. How far? Eu quero saber qual é a distância. Qual é a distância de Nova York até Los Angeles? Tá? Quando você quer falar de um ponto a outro, aí você fala from, né? Deste ponto até este ponto. Ok? Então, é from tal lugar, to tal lugar. Pode ser aí dentro da cidade. How far is it from your house to the mall? Qual a distância da sua casa até o shopping? Então, você pode usar dessa forma aí. It's about 2800 miles from New York to Los Angeles. Ok? Então, dá mais ou menos, aproximadamente, 2.800 milhas de Nova York a Los Angeles. Certo? Ah, as medidas, tá? Gabriela, eu já fiz um vídeo, já faz tempo, explicando todas essas medidas. Tá? Peso, distância, temperatura. Cara, tem um monte lá. Eu não vou lembrar. Deve ser medidas. Eu acho que na thumbnail até tem lá o nome das medidas. Você procurar aí no canal, você vai achar. Tá? É um vídeo antigo, já, mas eu fiz, já. Tá? Alguns detalhes aqui. Você pode usar about para falar aproximadamente, tá? Quando você quer dar uma medida aproximada. It's about é mais ou menos, aproximadamente, tanto. Tá? Então, usa assim, é legal, é o que é usual. It's about. Aqui, ó, a vírgula que eu falei, lembra? 2.800, né? Eles separam com a vírgula. Agora, esse número aqui, ó, você pode falar de duas formas. Você pode falar 2.800, literalmente, 2.000, que é 2.000, e 800, que é 800. Mas, é muito comum no dia a dia, eles falarem 2.800, como se fosse vinte e oito centos. Não é? Porque, em português, a gente fala até o novecentos. Depois, é mil, mil e cem, mil e duzentos. Em inglês, pode ser assim. E pode ser também, por exemplo, mil e duzentos. Ao invés de falar mil e duzentos, eles falam dozecentos. Twelve hundred. Cara, isso é muito comum você ouvir o tempo todo, tá? Então, para números acima de mil, que tenha, né? Mil e cem, mil e duzentos, dois e quinhentos, três e setecentos, dois e oitocentos. Esse tipo de combinação é muito comum eles falarem, eles continuarem a sequência e falando Eleven, twelve, thirteen, fourteen, twenty-one, twenty-two, hundred, tá? Então, pode falar assim que é normal e você vai ouvir muito assim. Beleza. How much does this lap cost, this laptop costs? How much does this laptop cost? Aqui já não foi o is, tá vendo? Por quê? How much é quanto, né? Você tá falando de quantidade. No caso, quantidade em dinheiro. Quanto este laptop custa. Então, é alguma coisa, custa. Então, quando você tem um sujeito com um verbo qualquer, você usa o does ou outros auxiliares. No caso aqui, é uma pergunta no presente. Então, quanto este laptop custa, tá? Então, em inglês vai ser nessa ordem. Em português, a gente fala quanto custa tal coisa. Em inglês tem que ser assim, tá? O correto é fazer essa sequência da pergunta. Claro que você também pode fazer assim, ó. How much? Estou ficando sem voz, né? Is this laptop. Quanto é este laptop? Quanto é? Também perfeito. Ok? Então, dá pra fazer assim. Dá pra usar o verbo custar. How much does this laptop cost? Qualquer uma das duas significa a mesma coisa. Você quer ser mais prático ainda? Você chega e fala, how much? No caso de emergência, você não lembra o jeito de fazer a pergunta. Você só aponta e fala, how much? Beleza? No caso de sobrevivência, né? This laptop costs $1,200. Ou simplesmente, it's $1,200. Tá vendo? Aqui você pode falar, $1,200. Mas você vai ouvir muito as pessoas falando, $1,200. Mais fácil, tá? Eles acham mais fácil. How many books did you read last year? How many é quantos? Cara, muita gente estuda, quando tá começando, estuda how much, how many. E faz uma confusão monstruosa. Porque geralmente ensina-se que how much é pra incontáveis, how many é pra contáveis. Só que na cabeça do brasileiro que tá aprendendo isso, ele não tem essa noção do que é contável e incontável. A gente não usa esse conceito. É fácil de entender, mas dá uma bugada na cabeça dos alunos. Cara, na nossa cabeça funciona melhor. Singular e plural. Então, claro que depois tem os casos especiais de coisas que eles não contam, mas a gente conta, enfim. Mas, cara, se você já se confundiu com isso, é singular e plural. Se você falar no singular, quanto é how much. How much é quanto no singular, tá? E aí, obviamente, se você colocar alguma palavra aqui, ó, você vai colocar alguma palavra no singular. Quanto açúcar você quer? Açúcar não tá no singular? Então, é how much sugar. Então, não pode ser how much sugars. Você não pode colocar açúcar no plural. Não que não possa, né? Você não combina sugars com how much. Se você tá falando de quantidade, se how much é singular, você combina com palavras no singular. Agora, se você quer perguntar alguma coisa no plural, o número de itens, aí você usa how many. How many é quantos no plural. Quantos, tá vendo? Por isso que books tá no plural. How many books did you read last year? I read five books last year. Aqui também não foi is, porque eu não tô perguntando se é alguma coisa ou se está. Tô perguntando do verbo ler. Então, você leu, tá vendo? A pergunta, o final da pergunta é você leu. Então, é how many books did you read last year? Não é how many books is. Poderia ser? Não nessa pergunta, né? Você pode fazer outra pergunta que encaixe o is ou are, mas essa não, ok? Vê se tem mais, tem. How often do you work out at the gym? Então, how often, a gente usa pra perguntar a frequência. Com qual frequência você faz tal atividade? Então, how often do you work out? Com que frequência você treina, né? Workout é treinar na academia, at the gym. Max, tá errado, Max. Eles não falam isso. Isso é nós que falamos, tá? Não existe how many years do you have. Entendeu? Não faz sentido isso pra eles. É a mesma coisa de eu chegar pra você e perguntar o quanto velho você é. Faz sentido perguntar isso em português? Não, ninguém fala assim. Em inglês fala. O contrário também é verdade. Quantos anos você tem? É nós que falamos em português. Em inglês eles não falam com essas palavras, tá? Ok. É isso que eu falei de pensar em inglês. Você usar o que um falante de inglês usa. Não traduzir as frases que você fala em português para o inglês. I work out five times a week. Eu treino cinco vezes por semana. Agora, vou fazer só uma observação aqui, né? Que o pessoal tá perguntando, não tem problema nenhum perguntar, tá gente? Fica tranquilo. Só que, veja bem, isso é muito comum. Todo aluno faz isso, tá? How many years do you have? Quantos anos você tem? Ah, por que que não pode perguntar assim e tal? Cara, essa e outras situações, né? Porque o aluno fica comparando e isso faz com que as aulas demorem, faz com que o aluno demore para aprender. Porque ele fica querendo saber se do jeito que ele cria a frase estaria certo. E dá menos trabalho você ver como que os caras falam e usar o que eles estão falando, né? Do que tentar descobrir se a frase que você inventou pode ser usada. Cara, se você não sabe a outra frase, você usa, né? E vê o que dá. Procura aprender assim, observa o que eles falam e fala igual. E não fica tentando ver se a sua frase que você inventou pode ser, tá certa e tal. Porque acaba que você perde muito tempo fazendo isso, tá? Então, não é pra perguntar. Pode perguntar tranquilo, tá? Mas só pra vocês focarem assim em aprender, gastar menos tempo aprendendo, né? Sem ficar nesse tipo de coisa. Observe o que eles fazem e faça igual, tá? É o que eles vão entender, é o que eles vão achar mais normal, ok? How early do you wake up in the morning? Então, early é cedo, não é? How early? Quero saber que horas. Que horas? Pra alguma coisa que acontece cedo. Ou mais cedo do que o normal. Então, que horas você acorda de manhã? How early do you wake up in the morning? Agora, acho que vai aparecer aqui, ó. How late? Late é tarde. Eu posso perguntar how late também. Qual que é a diferença? Eu estou supondo que você acorda tarde. Por exemplo, eu poderia chegar pra você e perguntar. How late do you wake up on Sundays? Que horas você acorda no domingo? Eu estou supondo que você acorda tarde, porque geralmente as pessoas acordam um pouco mais tarde no domingo, né? Mas você pode virar pra mim e falar. Oh, I wake up very early on Sundays. Você pode até explicar por quê. Enfim. Então, não tem certo e errado. Você escolhe conforme a situação. Você está supondo que é cedo ou que é tarde. Ou é alguma coisa igual aqui. Eu quero saber que horas você acorda de manhã, supondo num dia normal, as pessoas acordam cedo pra ir trabalhar, tá? Então, é só isso. Mas não tem problema nenhum também se eu perguntar how early e, na verdade, é late. Você acorda tarde? No, I don't wake up early. I wake up at 10 because I work at night. Tá? Então, não tem problema nenhum. Claro que, como eu já falei, várias dessas perguntas têm perguntas exatas. Você pode perguntar what time também. Não sei se alguém já está digitando aí a pergunta. Ah, mas não pode usar what time? Pode. Mesma coisa, só que what time é neutro. Tá? Não está supondo nada. Você quer saber só o horário exato mesmo. I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. Eu acordo às 6 da manhã. I actually wake up at 5.30. Pois é, Cícero. How old are you? É tão simples, né? Então, usa assim. É que, às vezes, o aluno acha estranho a ordem das palavras, mas você tem que se desligar um pouco da palavra e entender a ideia, tá? A gente se comunica com ideias e as nossas ideias são transmitidas com frases, não com palavras soltas, né? Então, você precisa juntar as palavras numa determinada ordem que o falante nativo da língua está acostumado a falar e falar daquele jeito. Ok? Muito bem. Ah, apareceu aqui, ó. How late does the bakery stay open? Então, eu quero saber que horas, mas estou falando de alguma coisa tarde, né, ó. Que horas a padaria fica aberta? Até que horas, né, ela fica aberta? Ela abre cedo. Vai ficar aberta até, sei lá, algumas 6 horas da tarde, algumas à noite. Eu quero saber até que horas ela fica aberta. The bakery stays open until 9pm. A padaria fica aberta até as 9 da noite. How soon can you finish the project? Eu chego para você e pergunto. How soon can you finish the project? E aí, você entendeu o que eu perguntei? O que eu quero saber com essa pergunta? Soon quer dizer logo, em breve. How soon? Eu quero saber o quê? Quando você vai terminar? Quando você consegue terminar esse projeto? Ah, teacher, mas eu não posso falar when, que é quando? Pode, meu amigo, pode. Só que, quando você pergunta how soon, existe uma ênfase aí na ideia, né? Eu, com certeza, eu estou perguntando assim, porque eu preciso que seja logo, né? Então, eu quero saber o quanto, qual o mais rápido que você consegue terminar esse projeto, né? Qual é o mais breve que você consegue me entregar esse projeto? Então, how soon dá essa ideia, entendeu? Se você perguntar when, tá bem, só que o when é neutro. Não tem nenhuma, digamos, emoção aí envolvida, né? Porque se a pessoa pergunta how soon, né? Porque precisa daquilo com uma certa urgência. I can finish the project by Friday. I can finish the project by Friday. Eu posso terminar o projeto até sexta-feira, beleza? Até sexta, by Friday, muito bem. How long does it take you to get to work? Ó, agora, estou usando how long de novo, só que agora como, quanto tempo. How long does it take you to get to work? Quanto tempo leva para você chegar ao trabalho? Quanto tempo você demora para chegar ao trabalho? It takes me half an hour. Half an hour, meia hora. E fala desse jeito, tá? Half an hour. Tudo junto aqui. É assim que todo mundo fala, faz igual, tá? Imita o que todo mundo faz. Half an hour. It takes me half an hour. Eu levo meia hora. Eu demoro meia hora. Ok? Muito bem. How fast can a cheetah run? How fast can a cheetah run? Fast é rápido. How fast? Eu quero saber qual é a velocidade. O quão rápido um guepardo. Não é a cheetah não, hein? Cheetah é o guepardo. Pelino, um dos mais rápidos aí da floresta. How fast can a cheetah run? Bixinho, corre, hein? A cheetah can run up to 60 miles per hour. Então, o guepardo consegue correr até 60 milhas por hora. 60 milhas dá quase 100 quilômetros por hora, viu? Se você encontrar um bicho desse na floresta, dificilmente você vai conseguir correr dele. Isso, né? Então, o quão rápido, qual a velocidade que chega um guepardo? Tá? A velocidade, normalmente você vai ver assim, tá? Que é miles per hour. Tá? Então, é as iniciais de miles per hour. Beleza? Deixa eu ver se tem mais. Mais uma. How quick is the delivery service? How quick is the delivery service? Quick é rápido também. Você pode usar um ou outro. How quick? Então, o quanto demora o serviço de entrega, né? Geralmente, quando a pessoa pergunta how quick, ela está perguntando, ela quer saber se demora. Quando a pessoa pergunta how fast, ela quer saber a velocidade de alguma coisa. Geralmente, a ideia vai ser essa, tá? Pode ter alguma frase, alguma expressão que usa mais uma ou outra, mas em geral, tem algumas que dá para usar as duas, né? Vai depender. Mas, por exemplo, da tira, eu usaria how fast? Porque eu estou falando de rápido, de velocidade. Aqui, quick. Eu quero saber se demora ou não alguma coisa, o serviço ali. How quick is the delivery service? The delivery service is very quick. Usually within 24 hours. O serviço de entrega é muito rápido. Geralmente, dentro de 24 horas. Você compra um produto, chega dentro de 24 horas, é bem rápido, não é? Então, é isso. How cold does it get in Yakutsk? How cold does it get in Yakutsk? Yakutsk é uma cidade lá na Sibéria, acho que é a cidade mais fria do mundo, se eu não me engano. It can get as cold as minus 71 degrees Celsius. Wow. It's cold. Ok? Então, aqui, cold, né? Que é frio. How cold? O quão frio, né? Ou qual a temperatura, falando de frio, que chega em Yakutsk? Pode chegar a menos 71 graus Celsius, tá? Que é minus 71. Tem gente que fala 71 below zero. Também está certo, né? Literalmente, abaixo de zero. Minus 71 é mais fácil. Legal? Olha só. Eu coloquei minus 71 degrees. Isso aqui se fala degrees. E aqui é Celsius. Celsius. Tá? Só que no dia a dia, eles usam o Fahrenheit. Tá? Fahrenheit. Então, aí tem uma fórmula para converter, tá? Vou fazer aqui. Mas, enfim. O número em Fahrenheit é um número maior, tá? Então, sempre é maior do que o número em Celsius. How hot does it get in the Sahara Desert? How hot? Qual é a temperatura? Falando de quente agora, né? O quão quente que chega lá no deserto do Saara, né? Qual a temperatura que chega no deserto do Saara? Aí, it can get as hot as 120 degrees Fahrenheit. Tá vendo? Aqui eu coloquei Fahrenheit. Então, 120 Fahrenheit vai dar mais ou menos, perto de 50 graus. Tá? 50 graus positivos. Ok? Só para você ter uma noção. Legal? Tem mais? Opa! Fiz muitos, hein? How expensive is a college? Is a college education in the USA? How expensive? E aí? How expensive? Expensive é caro. E how expensive? Vai ser o quê? Estou perguntando quanto custa. Ah, eu posso perguntar how much? Pode. É a mesma coisa. Só que aqui eu quero saber o preço. É a mesma coisa. Afinal das contas, é a mesma coisa. Só que você já está supondo que é caro, né? Porque é realmente caro, tá? Então, é só essa questão de você dar uma ênfase em alguma coisa que você já supõe que seja o caro, o barato, o quente, o frio, entendeu? Eles têm essa estrutura que é muito interessante e muito produtiva. Tem muitas combinações. A college education in the USA can cost over $30,000 per year. $30,000 per year. Yeah, it's very expensive. $30,000 por ano. E até mais, viu? Depende do curso, depende do lugar lá. É mais até que isso. Ok? Beleza, galera. Então, é isso, né? Foi muitos exemplos aí. E tem outros também, como eu falei, você pode formar com qualquer verbo, qualquer adjetivo ou adverbo. É só você colocar o how e o adjetivo. Você vai estar perguntando o quanto daquele adjetivo. Ok? Então, é isso. Valeu. Mas foi legal, né? Bastante informação aqui. E depois, se vocês querem que eu volte nesse assunto, entre em algum outro detalhe aí que eu não me aprofundei, aí vocês vão deixando aí nos comentários para eu saber. Legal? E daqui no final do mês a gente vai abrir aí as inscrições para o curso, o novo curso, a lógica da pronúncia em inglês. Esse é um curso de regras de pronúncia do inglês, a alfabetização em inglês, só que para brasileiros. Então, a gente fez o mesmo, eu usei a mesma técnica que é o fonex que se usa nos Estados Unidos, por exemplo, para ensinar as crianças a escreverem, só que aqui a gente fez o inverso, como as regras que você usaria para pronunciar as palavras em inglês. Então, é bem interessante, é uma visão totalmente diferente da pronúncia em inglês que facilita horrores. Ok? Como você nunca viu. Então, entra aí no grupo VIP, se você tem interesse em fazer esse curso, que aí no final do mês a gente vai passar as informações lá no grupo, sobre os valores, como é que você faz a inscrição e tal. Vai ter uma promoção legal para quem estiver lá no grupo, porque a gente está aqui numa fase de lançamento, é um curso novo. Então, aproveitem aí. O link está aí na descrição e aqui, aqui abaixo, tem um QR Code também. É só você apontar o celular aí, que ele já coloca você lá no grupo. Valeu!